e aí galera se botar surde e o zé com lá já tá se dando bem já pegou uns com carçote galera mas de carçote eu deixei uns aqui para mim experimentar aqui mostrar o pescador e aí galera cheguei aqui o garoto já tá ali agarrado ali ó com isso que é de carçote era grande e aí ae 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 tá em cima na ae ae Boi a isca de coisa aí a isca de vendeu o bônus, e tão carnudo, viu, mano? Vai, galera, a feira já pegou essas daí, já com carçol, ó, José, ó. É, menino. Tu quem retou essa alicata, esse? Foi. Rapaz, você é feira mesmo. Vai, pegou na queixada, ó. Pelo lado de fora. Estufou o oi da bichinha. Vai usar o merda, hein? Depois eu vou mostrar você com esse alicata. Rapaz. Vai, não, bora pra canto nenhum mesmo, não. Rapaz, soltou o bichão, né? Ah, rapaz. Eu tô de novo já. A rarinha é da pontinha, é uma fina demais. Tem gata bem na... O queixo tá traírona, não. Traíra é bruto. Agora ficou bonito o voo, viu, José? Ficou bonito o voo da bruto. Chama na galera. Aí, galera. Começamos agora. Tá um som. Rapaz, o homem fez um alicate ali, depois que pega, nem o trator arranca. Choo. Olha pra ele. Tinha levado pro encosto. Aí ela mesmo tirou. Aí. Cuspiu e jogou fora. Cachorro jogou fora. Olha ali, galera. O homem é só puxando. Ei, o Zé tá descarregando, Zé. Eu já encerrei esse vídeo. Não dê uma luz aí pra galera. Pô, pai. Pô, vai pra galera aí do grupo, pô. Só de boa. O homem é só puxando, galera, ó. Quem não tem as mães não entra não, viu? É a instrução do profissional, ó. Olha aí, galera. A invenção desse homem aí, ó. Era uma truqueza. Rapaz. É uma truqueza. Eu transformei no alicatezinho aqui, ó. Ó, o medulho. É com o aningato aqui por dentro. Pronto. E feche aqui. Rapaz. Só sai esse tora, abre a queixada no meio. Olha aí, galera. O Zé já pegou um bocado. Vem se arrecer esse vídeo. Porque meu anzal entachou e o merculhado. E descarregando o celular. Olha aí, ó. O cordão que o homem pegou aí. Ele ia perdendo tudo. Uma toroia e o cordão. O resto de dentro da água, hein, Zé? Não perdi, cara. Tá tudo vivo, né? Valeu, galera. Valeu, Zé. Valeu, turminha. Boa. Abraço para o Alexandre, lá em São Paulo. Fera grande. Nosso parceiro. Parceiro do Fé. É, Alexandre. Se não tiver a mãe, não entra não, viu? Alexandre. Também nosso amigo Arnaldo. Rapaz, ele no Canaro. Fera grande. Meu patrão, meu chefe. Patrão, patrão aí. Ele diz aí. Valeu. É, sim. Valeu. Vamos lá. Olha aí, galera. O tamanho da bruta aí, galera. Como pegou o fã gigante. Olha aí como é que pega aí o alicateiro. Depois de engatar assim, não solta, não. Rapaz. Bicho é bruto. Essa é violenta, viu, Zé? Essa. Bileira. Show. Bileira. Rapaz. Bileira. É isso aí, meu galerinha. Vimos aqui, diretamente do açude, do almato, para esse aqui, galera. Porque só o homem lá estava pegando, rapaz. Aí nós vimos para cá, eu quero pegar uns aqui. E aí, Zé? O que você acha? Será que isso aqui vai dar melhor que lá? Rapaz, eu acho que aqui você é meio açude. Porque eu não tenho costume de pescar aqui, mas vamos ver, né, irmão? É, mas eu digo que aqui dá bom. Vamos ver aí como é que vai ser, né? É, dá bom. É isso aí, galera. Nós pegamos, nós mostramos para vocês. Eu vou ali para aquele outro ladozinho lá, ó, que aqui é o cantinho do espiral. Olha o raião aí, já é o baiano. E vamos ver aí. Qualquer coisa não é a amostra. Olha isso. Que é baiano, esse pochete, ó. Ó. Tem essa um balde aqui, né? E aí, tem que soltar, ó. Pequenininho. Para crescer. Olha aí, galera. Coisa linda aí, ó. Olha aí, galera. É um pial. Piauzinho, galera. Olha aí, ó. Esse é lindinho, ó. Tem demais aqui desse tamanho. Olha aí, ó. Os piauzinhos, ó. Oi. Tá aí na panela mesmo, na caçarora. Também tem bastante. Olha aí, gente, ó. Olha aí, senhor. Isso aqui. Tá me la traíra, senhor. Olha aí, galera. Traíra aí, ó. Tá me la traíra. Traíra é o medo, ó, hein? Olha aí, ó. Bichão aí, ó. Piauzão. Tá me la traíra, ó. Olha aí. Tá me la traíra, ó. Tá me la traíra. É bom, mano. Eu já botei um bocado no açude do Zezão. Olha aí. Olha a ponta. Olha aí, ó. Galera, bonitão. É, meninada. Olha aí. Piauzinho bom. É, galera. Lindo porra de sol, aí, ó. Show. Ele pulou pra água, né? Eita, galera. Esse aqui é um baiano. Piau. Piauzão medão, esse, ó. Piauzão tá ficando bom agora, Arnaldo. Olha aí, galerinha. Coisa linda aí, ó. É. Dá um... Fito bacana. Olha aí. Nossa amiga Arnaldo aí, galera. Chegou agora há pouco tempo aí, ó. Tamo junto. Tá vendo mais um vídeo aí com o garoto aí, ó. É. Tá faltando um maninho. Um maninho reio, hein. Sacar a bolsa, mano. Não é, mano. Depois de ficar a bolsa, saca a bolsa. Fui. Vai dar certo. Vai dar certo. Depois nós rende nós aqui de novo. Olha aí, galera. Tamo aqui traído, galera. O tamanho aqui é demais. Acabou tá no açude que não tem nada, hein. Outra briga, galera. Olha aí. Outra piaus, hein. Isso aqui é rapo maninho. Ele não rei, nós pegamos pra ele. Olha aí, olha aí. Outra traíria, não era? Olha aí, galera. Que são bons, hein. Esse peixinho. Não é, mano. Vai dar certo. Se eu soubesse que você ia rir, eu tinha... Tinha tá rindo o meu. Naquele bichinho, macho. Aí os outros tinham rindo mais você. Né? Não era. Não era com o Zé lá, macho. Eu tô mais rindo. Tem uma cascada de rebota. A gente tá mais de boa. Dá, olha. Se não for atrair, é um baiano. É um piau. Esse aqui já tinha sido pegado uma vez. Tá ferido a boquinha dele no outro canto. É, galera. Aqui tem. Bastante. Olha aí. O homem puxou o piauzão ali. Só foi tirar a boia. Eita, não tem um bichão grande aqui. Ô, piauzão. Olha aí. O tamanho do bruto. Ô. Ô, baiano, merdão, né? Ô, baiano. É. Esse aqui dá... Dá um torrado. Dá, ó. O bicho engoleu o meu, é isso? Meu anzol tá lá no miolo. O bicho tem uma boca merdão. Eu fazia aquelas bichinhas de tirar anzol pequeno. De peixe. Tá muito prático, né, Marcelo? É. Deu certo. Olha aí, galera. Lindo, lindo. Que gostoso. Olha aí, Arnaldo. Mostra aí pra galera o piauzão aí, ó. Tá, né? Olha aí, galera. Tá vendo essa piaba aí, ó. Que é pra encerrar o vídeo, hein? Encerrar com essa bruta, ó. Tá ali. Um abraço. Só mostrar aí os peixões pra vocês. E aí, Arnaldo. Nossa. A brincadeira é beleza. Tá bom demais. Tá no jeito, né? É. Tá muito escuro. Olha aí, galera. Que as caras de piada, o seu dedo, ó. Tá vendo? O rosão baiano. Tô de bola. Tô de bola. É isso aí. Não peguei naquela hora mais usou, Zé, né? Agora nesse assunto deu bom. Lá eu peguei pouco, mas aqui eu peguei bem. Saíram com a marinha, passando, deixando em casa. Olha aí. Olha aí. Coisa linda aí. Olha aí, galera. Um abraço. Olha aí, galera. Coisa mais linda aí, ó. Aqui de cima aí. Como é que dá pra arrelar o seu topo lá. Olha aí. Chama pro nó. Olha aí, galera. Trepado aqui. Eu vou ir na escadona. Olha aí. É alto que é alto. Show. Olha aí. Chama na bota. Só o corzão tava gritando acolá. Ali. Olha aí. Olha aí, galera. do tamanho da bruta aí, essa é bruta, hein, aí José, menino, só tem rarotona, pois é, galera, aí foi os peixinhos que nós peguemos, já pegou, eu peguei aqui esse piauzinho lá, e um baiano bruto, peguei um baianozinho bom, hein, José, foi, beleza, é isso aí, ai José, manda aí, no jeito, minha boa, boa, as nada não aguentou, saiu foi cedo, as mulheres estavam comendo nóis, valeu, galera, tá tudo escuro já, é, é, é mais,